E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo, hoje destacando o sulfametoxazol. Vamos entender tudo sobre esse medicamento, para que ele serve, como utilizar, também as contraindicações, os efeitos colaterais. Enfim, tudo sobre esse tipo de substância. E eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é muito simples. Só clicar nesse botãozinho vermelhinho, escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo. Clicou ali, você já faz parte aqui. Seja muito bem-vindo, se inscreve e vamos ao que interessa. Sulfametoxazol. O que a gente pode falar sobre ele? Primeiro, pessoal, que ele é um antibacteriano. Ele é um antibiótico, ele ajuda a combater bactérias que causam problemas no nosso corpo. Mas, claro, ele geralmente vem associado a outra substância, a trimetoprima. Então, é sulfametoxazol mais trimetopina. Primeiro, que eles vêm juntos. Agora, qual a apresentação desse medicamento? Nós vamos encontrá-lo principalmente na forma de comprimidos e também em frascos de solução oral. Então, o que é mais recorrente, que as pessoas preferem utilizar, é em comprimidos. Mas, outro ponto que eu destaco para você, é que quando você vai numa farmácia para adquirir esse sulfametoxazol, ele pode ser encontrado com outros nomes comerciais. Por exemplo, Bacfar, Bactrim, Diazol, enfim, são outros nomes. Então, se você chega na farmácia para adquirir, não se assuste. É o mesmo medicamento, mas que tem nomes comerciais diferentes. Bacfar, Bactrim, Diazol, etc. Agora, o que você tem que saber é, sulfametoxazol é um tipo de antibiótico. Ou seja, ele ajuda a combater bactérias que causam problemas no nosso corpo. Aí você fala assim para mim, entendi. Mas, ajuda a combater bactérias, mas ele é indicado para quê? Como eu te falei, ele combate essas bactérias que causam infecções no nosso corpo. Em que situações? Pode ser do trato respiratório, ou seja, uma infecção do seu trato respiratório. E aí, enquadra bronquites, sinusites, otite média, até mesmo infecções do trato urinário. Por exemplo, uma infecção urinária, seja aguda, seja crônica, é uma opção também em situações de infecção do trato gastrointestinal. Enfim, tudo que a gente fala de acometimento do nosso corpo, que gera uma infecção, posteriormente uma inflamação pela presença de bactérias, o sulfametoxazol é uma opção para combater esses agentes. E claro, melhorando o quadro e a qualidade de vida daquela pessoa. Agora, como que esse sulfametoxazol atua sobre essas bactérias, eliminando elas no nosso corpo? É simples. Esse sulfametoxazol, ele atua sobre essas bactérias, inibindo o crescimento, o movimento e a reprodução dessa bactéria. E ele faz esse tipo de ação, ele consegue inibir essas ações da bactéria, o seu crescimento, sua reprodução e o seu movimento, porque ele inibe enzimas, enzimas que são primordiais para que aquela bactéria consiga fazer o seu metabolismo funcionar. Ou seja, naquele metabolismo da bactéria, ela necessita de enzimas e substâncias que ajudem na sua reprodução, que ajudem no seu crescimento e também na mobilidade. Então, se esse sulfametoxazol inibe essas enzimas, basicamente ele inibe o crescimento, movimento e reprodução da bactéria. E se ela não consegue se movimentar, se reproduzir, nem crescer, basicamente ela vai morrer. E assim, essa sulfametoxazol, junto com a trimetropina, geralmente eles vêm associados, consegue eliminar essas bactérias e acabar com a infecção no nosso corpo. E aí você se pergunta, tá, entendi, esse sulfametoxazol combate bactéria, vai ajudar em infecções do trato urinário, trato respiratório, gastrointestinal, mas tem contraindicação? Tem pessoas que não podem tomar? Sim, pessoal. Eu digo principalmente os pacientes que têm hipersensibilidade. Você fala, o que é isso? É o paciente que tem alergia. É o paciente que tem alergia a qualquer tipo de componentes desse medicamento. E aí eu falo pra você, a maioria das pessoas não sabe que tem alergia. Então elas tomam e tem efeitos adversos ali, exacerbados. O que que acontece? Você vai ao médico, ele suspende o medicamento e passa algo alternativo. Não tem só sulfametoxazol pra combater bactéria. Então, primeiro de tudo, hipersensibilidade, alergia. Também destacamos os pacientes com insuficiência renal e hepática. Aí você fala, como assim? É aquele paciente que tem problemas de funcionamento do fígado e dos rins. Se tem acometimento, tem que tomar um cuidado, ou muitas vezes é contraindicado. E agora, é o que eu falo basicamente em todo vídeo de medicamento. Gestantes e lactantes. Por quê? Por algo óbvio, né, pessoal? A gestante tem um indivíduo sendo formado ali. Uma criancinha, um bebezinho que vai sair dali. Então, formação tem que ter um cuidado nesse processo. A gestação é primordial. Então, eu tenho que cuidar tudo que for medicamento pra passar pra aquela gestante. Então, muitas vezes pode ser contraindicado ou tem que ver o custo-benefício. Vai ajudar a mãe? Não vai afetar o feto? Quem vai dizer isso é o médico presencialmente. Então, gestantes, lactantes, por quê? Porque muitos medicamentos passam da mãe pro leite. E se chega no leite, chega na criança. E aí que tá o problema. A criança não tem que tomar medicamento no leite. Porque o leite vem da mãe e passa por todo um processo de formação naquele organismo. E pode passar esse leite com algum tipo de substância pra aquela criancinha. Então, gestante e lactante, sempre um sinalzinho amarelo pra qualquer tipo de medicamento. E eu ainda destaco aquelas pessoas que têm deficiência de folato. Também tem que cuidar. Agora, existem efeitos colaterais? Sim, pessoal. Lembrando que muita gente vai tomar esse sulfamento oxazol, só vai ter os benefícios. Só vai ajudar a eliminar a infecção. Outros vão tomar e vai ter efeito colateral. E quais seriam eles? Primeiro, são principalmente gastrointestinais. Por exemplo, náusea, vômito, diarreia ou constipação. Olha que coisa louca. Ou a pessoa tem diarreia, solta o intestino, que a gente fala. Ou constipação, o intestino fica preso. Fica dias sem ir ao banheiro fazer o número 2. Então, são efeitos que acometem o trato gastrointestinal. Diarreia ou constipação, vômito, náusea, dor abdominal. Mas também pode acontecer erupções na pele. Então, tem essa ampla gama de efeitos colaterais. Lembrando que muita gente vai tomar o medicamento e só vai ter os benefícios. Uma minoria, uma parcela, uma porcentagem toma e tem esses efeitos colaterais. Lembrando, nunca faça automedicação, porque isso é um risco à sua saúde. Use com a indicação médica, com uma consulta médica presencial. Com isso, finalizamos mais um vídeo. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!